Chega aí, sejam todos bem-vindos ao canal Max One Play, aqui é o Max, Manos e Fulanos, trago hoje pra vocês mais um episódio da nossa série do Jurassic World Sponsor Unpack, continuando exatamente de onde paramos no último vídeo. Lembrando mais uma vez que o jogo está dublado em português do Brasil e eu estou sofrendo muito aqui com dinossauros com dores de barriga. Já mudei aqui a minha investigação, já comecei a buscar a vacina, porém é muito lento o processo, então eu tenho medo que os dinossauros morram até lá. Vamos torcer que continue assim. Todas as girosferas estão funcionando bem, mas essa aqui, que já estava aqui, já está funcionando também. Eu já coloquei outro balão aqui na parte de baixo, ó, pra dar um passeio médio aqui, pra ver os dois lados, os dois parques. E agora, acho que nada mais nos impede de construir um paddock aí para o Alossauro, né? E daqui a pouco a gente coloca o Brachiosauro. Você vê que eu preciso de uma cerca mais forte, mas acho que dá pra começar sem ela. Estou planejando aqui os binóculos, instalação para visitantes, para os serviços e tudo mais. Dá pra gente improvisar essa cerquinha. A gente está com quase três estrelas já, o parque está com mais de um ano já de vida. Acho que, será? Acho que aqui mesmo. Acho que de comprido assim, ó, dá para os dois parques verem bem. Não posso fazer aqui, porque se o parque for descer... Não sei se vai dar, acho que assim, assim, assim e assim. O parque é grande, hein? Para um carnívoro só. Mas ele pode ser chato, nunca se sabe. Ele pode ser um carnívoro insuportável. E a gente não quer que ele complique muito a nossa vida, né? Então, de água. Vamos colocar água perto, né? Para a galera ver. Não vai ter passeio de carro. Jogo de girosfera, porque... Carnívoro Grande devora a girosfera e quem estiver lá dentro. Mas a gente pode... Colocar mais... É, colocar outro balão com o objetivo de ver isso aqui, né? É, de carnívoro pequeno só tem o Concavenator. E tem o nosso amigão Alossauro aqui, que já está 100%. Então, eu já poderia, tecnicamente, soltá-lo. Mas é legal a gente colocar... Uma aqui, uma aqui. E... Árvores modernas. Assim... Aí... Cara, essas árvores são muito bonitas. Melhoram bastante, assim, o clímax do paddock, né? Vamos colocar aqui um alimentadouro. E agora podemos soltar uma cabra também. Eu acho que é isso. Os óculos agora estão disponíveis no nosso posto de observação. Beleza, vamos continuar nas vacinas agora. O que eu estava tentando fazer? A cerca. Vamos pegar a cerca mais forte. É melhor atender. Eu acho que não vai ter vacina... Tão necessária, assim, pelo menos... Por agora, né? Esperar um pouquinho mais. Beleza, aqui é o alerta da Ingenie, das doenças que a gente enfrentou. De novo, cara. O Cogavenato... Confirma. Muita conjunção. Os dois, né? Requestra a reconhecimento. Antes falas. Ambição. Uma espécie do double-edged. Beleza. Eu vou soltar ele logo. E a gente vai botando o item. Embora então, garoto. Vou colocar dois, né? Vamos colocar dois alossauros. E ver o que acontece. E agora um grande balão. Aqui cabe? Que bom que cabe. O começo da vida. O momento mais milagroso. O resultado de inúmeras ações... E aí, logo atrás. Tentativas e erros. Mutações genéticas. Combinações indecifráveis. Caos. Tudo resultando em um ser vivo pensante. Uma entidade. Distinta. E única. É louco, rapaz. Agora, nós simplesmente os fabricamos. Ou melhor, você fabrica. Parabéns. A musiquinha não continuou. Que pena. Terrorossauro. Com certeza. Vamos ver o bicho. Muito bonito, hein? Cara, essas árvores deram muito certo no mod. Esse novo ângulo de câmera. Dá pra ver de longe. Muito longe. Dá pra chegar pertinho. Bem da hora isso. O céu também ficou da hora. E agora a gente tem o alossauro. Deu muito bem. Olha como é que ficou o parque. Só com um paddock, né? E dá pra gente construir mais coisa aqui, ó. Um pedacinho de parque a mais ainda. E um, talvez um paddock aqui, quem sabe? Um paddock pra raptores, né? Um pouco mais isolado. Pra dar tempo de salvar. Se acontecer alguma coisa errada. Não acredito que de novo. É muita confunção, velho. Continuem extraindo. A gente já vai poder saltar o brachiosauro. Logo, logo. O outro também, né? Com certeza. Quando um dá, o outro dá também. Eu e o que? E a alossauro mandando ver aqui, hein? Os dois. Engasgou. Tadinho. Ficou preso. Caramba. Acho que ele tava só irritado, ó. Se soltou. Acho que o parque tá melhor do que nunca. Desde quando começou. Alguns visitantes insatisfeitos ali e tal. Talvez pela sujeira, né? Já tá cheio de gente trabalhando. Acho que não... Será que é bom colocar mais pessoas? Limpando? De lixeira tá bem, né? Acho que tá bom. Só um sujeirinho de vez em quando. Agora os Concavenators estão muito... Convulsivos. É muita convulsão. Toda hora. Eles nem respiram. Acho que eu... Produzi eles com uma porcentagem muito baixa. Acho que a gente já vai poder colocar o parqueossauro. Observamos um ótimo progresso na divisão de ciência. Engasgou no final da fala. Que pena. E aí eu já deixei aqui no jeito, ó. Pra gente colocar mais um herbívoro. Um pouquinho mais de espaço. A gente tem que crescer um pouquinho. Pra colocar mais. Deixa eu colocar logo aqui outro alimentador. Aqui assim, acho que tá bom. Tá bom aí. Deixar essa montanha aí. E umas árvores modernas aqui. Vai dar uma... Ambientada no negócio. Ah, Drianogtus. Não sei como é que se pronuncia. E o Brachiosauro. Muito da hora se eu soltasse esse, hein? Vamos soltá-lo. Vamos colocar dois pescoçudos. E ver a reação do público. São cinco estrelas, ó. Então, impacto gigantesco. O planejamento seria o Brachiosauro. Porém, mudança aí, né? O começo da vida. O momento mais milagroso. Vamos ver o garoto. O resultado de inúmeras ações e reações, tentativas e erros. Mutações genéticas, combinações indecifráveis, caos. Caramba, que pescoço grande. Uma entidade distinta e única. Muito bonita essa skin, hein? Agora, nós simplesmente os fabricamos. Ou melhor, você fabrica. Parabéns. Que beleza. Que bom que deu certo. Tá aberto aqui? Tá no jeito, né? Mais um balão aí pra ir movimentando o parque. Vou tirar uma foto com esses que já estão aqui. Então, sei que os Concavenators resistam um pouco mais. Cadê? Eu criei uma foto de muitos. Ah, tá. É do outro lado. Não vai dar pra pegar todos. Mas olha que foto bonita. Pegou poucos pontos. Tá bom. Ok. Cara, ficou grande o parque, hein? Agora que eu percebi como eu construí dessa vez, hein? Tá gigante. Muitas girosferas, muitos balões, muitos olhadouros, observatórios, cubos olhadouros. Tem demais. Acho que eu vou colocar mais pessoas pra andarem aqui no parque, ó. Já que não vai ter nada pra cá mesmo. Vou colocar mais cinco aqui pra garantir. Vai aglomerar um pouquinho, mas... Eu coloquei lixeiras. Como que não tá rendendo? Vou colocar uma lixeira a mais aí. Acho que eu tirei um banco dali, ó. Beleza. Dragnotus. Já tem... Cem pessoas. Deixa eu só dar mais uma olhadinha na skin dele aqui. Muito da hora esse modelo também. Já tem... Tinha cem pessoas. Tá com noventa e sete. Mas praticamente cem pessoas no parque já. Gigante mesmo. Bom, vamos só vacinar aqui então. O pequeno concavenator. E aí... A gente... Revive ele e finaliza. Cura ele, né? Revivemos... Já estamos revivendo ele. Bom, vamos torcer que os alossauros não fiquem assim. Eu acho que eu tô com muita grana. Tá com mais de seiscentos mil ainda. Se eu aumentar, eu vou gastar só onze mil e pouco. Então, tranquilo. Olha essa cerca mais forte que bonita. Não tem tanta diferença assim daquela ali, ó. Que é mais baixinha, mais simples. Mas tá de boa. Olha quantas pessoas e você não vê nem uma carinha vermelha. Mandei muito bem. Três estrelas. Melhor que nunca até o momento. Vamos torcer que continue assim. Ok. Finalmente, depois de um longo período de espera. Finalizou a produção da vacina. E a gente pode vacinar o concavenator contra a raiva. Não tem problema. Vamos só esperar chegar, né? Coitadinho, tá agonizando. O helicóptero chegou. Em plena tempestade. Funcionou? Objetivo completo. Ah! Vamos ver. Temos um novo trabalho. Meu Deus, agora sim. Agora os outros dinossauros estão doentes também, né? Rapidinho. Assim que um terminou, o outro também já estava doente. Com... Assim, não só o alossauro aqui, mas todos, né? Estavam com... Pododermatite. Enfim. A vacina já está em produção. Vamos esperar, então. Não esqueça, então, de deixar o seu like. Comentar. Se possível, compartilhar. Não esqueça de se inscrever. Olha como é que ele anda cabisbaixo. Não esqueça de se inscrever se você ainda não se inscreveu. E, claro, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado a todos pela audiência. A gente se vê logo mais. Valeu. Valeu. E, claro, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos.